Música Cada ano que passa, o Carnaval de Rua de Porto Alegre ganha mais foliões. Por isso, a Prefeitura decidiu mudar a organização do evento esse ano. Foram lançados hoje dois editais. O primeiro para selecionar 30 blocos que vão participar da programação oficial. Eles serão distribuídos em quatro circuitos. Orla do Guaíba, Cidade Baixa, Centro Histórico e Decentralizado, que vai ocorrer em outros bairros da cidade. Já o segundo edital vai definir uma empresa responsável por organizar a festa. É muito importante que exista essa produtora, porque isso desonera o poder público de aportar recursos orçamentários no evento e, ao mesmo tempo, não deixar de ter os recursos para que os blocos tenham essa infraestrutura necessária, como carro de som, etc. Tradicional espaço de Carnaval de Rua, o bairro Cidade Baixa é o mais procurado pelos blocos. Só que esse vai ser o palco da festa apenas nos dias 2 e 5 de março. É o que decidiu o Ministério Público ao acatar um pedido da Associação de Moradores que argumentou incômodo com o barulho e a sujeira deixada pelo evento. O Carnaval de Rua vai acontecer de 16 de fevereiro a 24 de março. Blocos que não forem selecionados pelo edital poderão fazer desfiles independentes, desde que encaminhe impedido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Um dos critérios de escolha para os blocos desfilarem na Cidade Baixa, porque são dois dias e em cada dia dois blocos, e então é quando o bloco nasceu, tem a raiz no bairro, porque existe isso. Blocos que nasceram ali e que são dali, identificados com a história, com a cidade onde eles nasceram.